Ei, ei, é que aqui, aqui só tem MC da rua, não tem MC de internet, o que acontece aqui, batalha na praça cê Aqui só tem MC da rua, não tem MC de internet, o que acontece aqui, batalha na praça cê Batalhando com esses caras, meu mano, que eu sou genuíno, a diferença entre nós é, meu mano, eu sou homem, você é menino Só que eu do jeito que você se pode, meu mano, me acima quem é sempre ligeiro Mano, isso é guerra, isso aqui não é brincadeira, sabe por que eu te mato na base, meu mano, por isso agora eu irreduto ao pó Mano, não vou ter pena, isso é guerra, só por que cê é menor Claro que é guerra, meu mano, chego na base e bato nesses dois Só que rima braba, meu mano, cê sabe que eu não deixo pra depois Claro, mano, se eu chego na base e eu faço um verso improvisado Nós tamo tipo na guerra, dentro da trincheira, cês dois são bombardeado Bombardeado que eu lanço, é boba, por isso agora que eu passo a visão Bombardeado, meu mano, por isso é boba e agora estraçalha ladrão Bura dos festas, já fica fudido, meu mano, e agora você vai perder Mano, é pontual, os caras tão aramacadas, pontu para morrer Trincheira, sua rima não é verdadeira, pega sua visão Já que é tipo uma segunda guerra, nós é três brasileiros matando um bom de alemão Cê não entendeu, pega sua visão Tá ligado esse que eu proceder, não tem pena por que eu sou criança Só que eu rimo o tribo que você Rimo o tribo que você, só que então agora cê tem que ter garantia Nós somos três, tipo sete mineiros, se garantindo com as rimas Mas então agora apostando que tudo que é mais do que menos que fuleiro Quem entendeu dessa guerra vai mostrar que nós tamo tem raiz dos brasileiros Brasileiro, nós é, e esses caras é fracos demais Eu vejo na rima, eles é fraco, eu vejo que não é traga Só que nós é brasileiro, o que eu faço, meu verso Nós é mineiro, é a caos Nós é mineiro, com porquês, e babo ovo dos mãos de São Paulo Pro, 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 só que então agora tem que ter esse clone Cê falou que vai me matar, porra, mano, eu não sou nem a sua fome Mas então agora vou, mostrando que tudo que eu faço é como se fosse um ponto de início Cê não vai me matar, por que se você me matasse eu seria o seu vício Barulho pra batalha Na moral, de novo, eu vou pedir Barulho pra batalha É isso, caralho, cê é praça 7, porra Como que vamos de votação por ordem de rima Quem começou foi meu mano Ratix e meu mano PLX E eu acho que Ratix e PLX foram superiores, mão pra cima e barulho Quem respondeu foi meu mano LFP e meu mano Norbit E eu acho que Norbit e LFP foram superiores, mão pra cima e barulho Vou pedir de novo Ratix e PLX Norbit e FLP Norte está perdido, tudo que vai se morrer Menos do dinheiro e do aluguel Aê família, eu vou dar um salve de novo Eu vou dar um salve de novo A batalha de rima, ela é movida a energia Então vamos dar energia pro bagulho ficar sincero Salve 27 Aí quem não levantar a mão, bate na mãe Agora eu tô vendo vocês, vambora geral Eu amo rap Eu faço rap Eu quero ver matar esse cara na levada do pulgão Eu amo rap Eu quero ver matar esse cara na levada do pulgão E quem não fizer barulho vai cagar o meu salve Me vem Oh, 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 oh Fistile 3, 2, 1 O que me entende, mano, eu era tanta cara É que fala pra matar no Bumper que eu vou matar Eu não vou desperdicar Por isso agora é atividade Só acostumada, agarra oportunidade Eu tô na unidade, sei que tem que ser capaz Você tenta me matar, mas minha geração vai tirar sua paz Se você tenta tirar a paz Então prepara que hoje Fistile é que a gente satisfaz É que esses caras não vai tirar a paz Porque eles é fracos e pra isso eles não é capaz E eu vou bater nesses caras que é o terno É que não tira pra sou acostumada a viver no inferno Vivemos no inferno, no subsolo eu vou avante Então meu cérebro é como o inferno de Dante É o subsolo que cê tem que encontrar Então pervara que hoje aqui é ratatá Ratatá, papapá, ele não encaixa no vício É o inferno de Dante, é o inferno de Norbit Entendeu? Que eu tô te espancando Feliz, desculpa, nada que cê tá arrumando Nada que cê tá arrumando vai ser que cê prego Quer rimar o tempo que eu rimo Nem metade do karma que eu carrego Por isso cê se ilude, homem é nó Por isso nessa base que eu te reduzo ao pó Por isso nessa base eu estrago Rimando e eu tava com fome Assassinando e me cifrago Inferno de Norbit Boto na batida, inferno Que a Rasputia tá fazendo sua vida Então vamo lá, irmão No sapatinho eu babo ovo de paulo E sei que pôs story do Tavim Por isso que cê fraco, mano, né, peça rinha Sem oportunidade, mano, eu que faço a minha Ou seja, mano, é você que se esconde Tô costurando esses cara com o tecpont Ele fala que faz até o ratatatá Mas na base eu chego pra interpretar Mano, eu chego pra fazer tudo de frio Sou Zubat, mocegão, você só um cáterpi Isso, isso, isso é Brincadeira E não é brincadeira Vamos que vamos De votação Sem mais delongas Quem começou no ataque Foi meu mano LFP E meu mano Norbit Eu acho que Norbit e LFP Foi superior Mão pra cima e barulho Quem respondeu Foi meu mano Ratix E meu mano PLX Quem acha que PLX e Ratix foram superior Mão pra cima e barulho PLX e Ratix tá próxima